Pio XII criou uma rede clandestina para salvar a vida dos judeus perseguidos pelos nazistas. Um dos membros dessa rede ainda é vivo. Trata-se do sacerdote italiano Giancarlo Centioni, que nasceu em 1912. De 1940 a 1945, foi capelão militar em Roma da Milícia Voluntária para a Segurança Nacional e viveu em uma casa de sacerdotes alemães que o envolveram na rede de salvação. Eu morava na Casa Geral dos Palotinos quando fui convidado a participar pelos meus colegas sacerdotes alemães. Já que eu era capelão fascista, era mais fácil ajudar os judeus. Então os meus colegas sacerdotes palotinos, provenientes de Hambúrguio, tinham fundado uma sociedade que se chamava Raffaelsverein, Sociedade de São Rafael, que fora instituída para ajudar os judeus. Além do mais, para ter a possibilidade de fugir da Alemanha, para a Itália, antes e depois, ou para a Suíça, ou para Lisboa. Na Alemanha, recorda o sacerdote Centioni, a sociedade era guiada pelo padre Joseph Kentenich, conhecido em todo o mundo como fundador do movimento apostólico de Schoenstatt. Esse sacerdote palotino sucessivamente foi feito prisioneiro e fechado no campo de concentração de Dachau até o fim da guerra. Em Roma, sempre na Via Petit Nari 57, o chefe de toda essa atividade era o padre Anton Wehrberg, o qual tinha um contato direto com o Pio XII e a Secretaria de Estado Vaticana. Essa rede entregava passaportes e dinheiro às famílias judias para poderem fugir. O dinheiro e os passaportes eram dados pelo padre Anton Wehrberg e depois entregues às pessoas. Porém, ele os obtinha diretamente da Secretaria de Estado de Sua Santidade em nome e por conta de Pio XII. Parte do dinheiro eu levei à casa de judeus. Comigo ajudaram pelo menos 12 sacerdotes alemães em Roma. As intervenções dessa rede tiveram início antes da invasão alemã da Itália. Tiveram início antes da guerra e duraram pelo menos naquilo que eu sei também, depois de 1945, porque as relações com o padre Wehrberg, especialmente eram muito vivas no Vaticano, com os judeus, tanta brava gente. Entre aqueles que depois nos ajudaram, se encontravam dois judeus que nós escondemos. Um literato, Melchior e Gioia, e um grande músico-compositor de Viena daquele tempo que escrevia canções e fazia operetas, Erwin Frim, Cozab. Eu escondi na Via Giuseppe, Via Bari, o outro na Via Petinari 57, e eles nos ajudaram muito, dando indicações precisas, etc, etc. Essa atividade era muito perigosa. Bem, eu ajudei Ivan Basílius, um espião russo, que eu não sabia que era espião, ele era judeu. Infelizmente, a SS o prendeu e na agenda encontraram o meu nome. Então, meu Deus, chamou-me a Santa Sé, a sua excelência rudal, auto-influente e pelado alemão em Roma, e me disse, vem aqui, porque a SS irá prender. E o que eu fiz? O senhor ajudou um espião russo. Eu? Fiz isso? Quem é? Então, eu fugi. Padre Cintione, como capelão, conheceu o oficial alemão Herbert Kepler, comandante da Gestapo em Roma e autor do excídio das forças ardeatinas, onde foram assassinados 335 italianos, entre os quais muitos civis e judeus. Eu, durante o tempo alemão, depois que no mês de março, perpetraram o massacre nas forças ardeatinas, disse a Kepler, que eu via frequentemente, por que você não chamou os capelões militares às forças ardeatinas? Porque os teria eliminado, e eliminado também o senhor. Padre Cintione assegura que as centenas de pessoas que pôde ajudar tinham conhecimento de quem dirigia tudo aquilo. Ajudava os piudons através de nós, sacerdotes, através da Rafaela Sverrain, através da Sociedade Vermita Alemã, em Roma. Sociedade tedesca à Roma. Da, mas gente tem kapelões ou a minha família de Deus. Ainda tem muito tempo, mas eu vejo que a gente tem o templo doMenu. Mas eu segui tomando o templo. Sim, mas então a gente tem o meio do Cardiá,